Se correr bem, satisfeito, por um único dia já é bom, imagina isso para sempre. Se liga que hoje eu vou te contar uma novidade e fazer um convitaço neste resumão semanal. Vem comigo! Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso resumo semanal. Estamos de volta após uma breve pausa de recesso. Então, nossos resumões semanais continuam todas as segundas-feiras aqui no YouTube e no nosso podcast. Então, portanto, sejam todos muito bem-vindos, você que nos assiste ou que nos escuta nas nossas plataformas. Se liga porque o Corrida Perfeita está em todas. Já aproveita e segue o Corrida Perfeita tanto no YouTube quanto nos nossos canais na sua plataforma preferida de áudio, ok? Vamos lá para as nossas novidades do Corrida Perfeita? Sem mais delongas, já vou te contar a grande novidade que é babado. É um convitaço para você. Você que está aí prometendo que vai correr e aí acaba que não corre. Você que muitas vezes já se comprometeu e acabou abandonando os treinos de corrida ou começou a correr e desanimou de repente porque mudou a rotina, não coube mais os dias, não soube administrar muito bem a corrida. Enfim, você que está aí pelejando com dificuldade para manter uma regularidade nos treinos de corrida sabe que a gente pensou numa jornada para você. Presta atenção nesse convite. Nesta semana, dias 24, 25 e 26 de janeiro, ou seja, terça, quarta e quinta-feira, teremos a nossa jornada Corra para Sempre. O que é essa jornada? São três aulas ao vivo imperdíveis, totalmente gratuitas para você sair daquele platô e começar a correr de verdade, ter resultados com a corrida, tornando-se regular no esporte, que é da verdade a grande dificuldade de todos os nossos alunos em geral. É a grande barreira. Como se manter regular na corrida? É isso que essa jornada vai tratar com você. É um convitaço, gente. Jornada Corra para Sempre, terça, quarta e quinta-feira. As inscrições são através do site da própria jornada, que é corridaperfeita.com.br jornada, hífen, corra, hífen, para, hífen, sempre. Então, o link vai estar aí embaixo, na descrição do vídeo. Você não deixa de se inscrever ainda hoje, porque as primeiras aulas já acontecem amanhã, tá bom? Terça, quarta e quinta, dias 24, 25 e 26 de janeiro. Este evento é imperdível e totalmente gratuito para você sair desse platô e correr de verdade, alcançando resultados, sem se machucar. Essa é a sua jornada. Não perde, tá bom? As inscrições estão aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube. Combinado? Te vejo lá. Outra novidade do Corrida Perfeita também são os nossos treinões. Voltamos na semana passada com os nossos treinões presenciais em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Em São Paulo, tivemos um treinão maravilhoso no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera. Nossos treinões ainda estão... Estamos analisando essa questão de estar no Ibirapuera, na USP, porque tem bastante gente treinando conosco. São Paulo é muito grande e nós pretendemos atender a todas as demandas. Então, gente, na semana que vem o nosso treinão será na USP e não no Parque do Ibirapuera. Mas o horário e o dia permanecem os mesmos no sábado às sete da manhã. A USP é um local super bacana, principalmente para quem gosta de fazer um treino mais longo, com mais qualidade, sem muito movimento de pessoas de outros esportes, como é no caso do Ibirapuera. Então, vamos lá com a gente no sábado que vem, às sete da manhã, na USP. Combinado? Vamos fazer todos esses avisos no nosso aplicativo e também no nosso grupo do Telegram. Então, fica ligado aí que a gente já vai rodar esse aviso de confirmação de presença, tá bom? Já, já. Então, anota aí. Sábado que vem é às sete na USP. Mas teremos um revezamento para o pessoal que gosta do Ibirapuera. Então, alternaremos, por enquanto, entre USP e Ibirapuera, com a possibilidade de ampliar esses locais em São Paulo. Visto que a cidade é muito grande, a nossa comunidade está só crescendo na cidade. Então, nós somos super gratos a isso e vamos nos esforçar para estar em mais lugares em breve. Então, anota aí. Sábado que vem é na USP. E, nos próximos, teremos uma alternância entre Ibirapuera e USP. Combinado? Anotado? Em Brasília também teve treino presencial. Foi um treinaço lotado. Lotado. Quase 50 pessoas no treino no Parque da Cidade. Foi incrível. Brasília está, assim, de parabéns. Um treinão de qualidade. Muito bacana. Com uma sequência de educativos, uma corrida guiada, um treino progressivo. Foi bem legal. Anota aí o pessoal de Brasília. O nosso próximo treino é no Parque da Cidade. No sábado que vem, às 7 da manhã também. Combinado? E também tivemos treinão, também, aonde? Na Cidade Maravilhosa. No Rio de Janeiro também tivemos um treinão super técnico com corrida progressiva, com aula técnica e uma corrida guiada. Super legal com os nossos treinadores locais, tirando todas as dúvidas sobre postura, ativação do quadril e aquecimento educativo para a corrida, com uma proposta de treino no local. Esse treino do Rio de Janeiro está acontecendo no aterro do Flamengo, gente. Ali na pista de aeromodelismo, todos os sábados, às 7 da manhã também, igualzinho em todos os locais. Em breve, nós teremos mais locais com treinos presenciais. É só aguardar que 2023 promete, tá bom? Aliás, por falar em treinos locais, em cidades, já quero te contar uma novidade. Teremos muito em breve, esse aqui é só um spoiler, tá, gente? Muito em breve teremos o nosso programa de embaixadores nos locais. Ou seja, você que é aluno do Corrida Perfeita e quer ter um movimento do Corrida Perfeita na sua cidade, seja capital, seja interior, conta pra gente. Já comenta aí no vídeo do YouTube, manda suas sugestões lá nos nossos grupos do Telegram, que nós estamos de olho nas cidades, onde escolheremos embaixadores para atuar localmente, levando as dinâmicas do Corrida Perfeita para os locais, para as cidades, tanto de capital quanto de interior. A gente tem a ideia de levar o Corrida Perfeita ao maior número de corredores possível, no Brasil e também no exterior. Então, conta aí pra gente já nos comentários qual é a sua cidade e se você gostaria que o Corrida Perfeita estivesse lá também, tá bom? Então, já já eu volto com notícias sobre este assunto. Aguarde nos próximos resumões. Além dos treinos de volta do programa de embaixadores, estamos repletos de novidades por aqui. Uma delas, e super importante, é essa. Anota aí que hoje tem plantão tira dúvidas com treinadores. Você que é novo no Corrida Perfeita ou ainda não está acostumado com a nossa dinâmica de plantão tira dúvidas, nós temos esse plantão desde sempre, a todas as semanas. Agora, este ano, o plantão voltou no novo formato, em bate-papo com treinadores, acontecendo agora de duas em duas semanas. Ou seja, serão os plantões bissemanais em bate-papo com treinadores. Então, é um tira dúvidas com treinadores, sempre às segundas-feiras, ou seja, hoje tem, às 18h30, inscrições pelo nosso aplicativo, porque este plantão tira dúvidas é um evento exclusivo para assinantes do Corrida Perfeita. Então, vai lá na plataforma, se inscreve no próximo plantão. No caso, hoje, se você nos assiste hoje, no dia 23 de janeiro de 2023, você tem o plantão logo mais às 18h30. Combinado? É só se inscrever lá, na nossa app, ok? Além do plantão tira dúvidas, também temos o nosso calendário. Lembrando que o calendário de provas do Corrida Perfeita foi lançado no finalzinho do ano passado. Então, se você ainda não sabe quais provas do Corrida Perfeita estará neste ano, corre que a gente já publicou esse link lá nos grupos do Telegram. Colocamos no nosso app para você saber onde a gente estará presente durante o ano de 2023, com estrutura própria, com estrutura parceira, enfim. O Corrida Perfeita tem várias provas de corrida em que estará presente. A primeira delas, inclusive, vai ser a Meia das Pontes em Brasília, em março. Então, já anota aí. E você, que é aluno do Corrida Perfeita, tem desconto. Nós temos uma série de cupons de desconto para essa Meia das Pontes, para a Meia e Maratona do Rio, Meia de Florianópolis, 42K Floripa. Floripa, enfim, temos muitos cupons de desconto para a série de corrida do Circuito das Estações, da Track and Field, da Live Run Series. Então, temos cupons para várias corridas. É só você escolher no nosso link, ok? Vamos deixar aí o link para a nossa app aqui, que é onde estão todos os descontos que são exclusivos para assinante. E, claro, você que ainda não é assinante, está perdendo, né, gente? Está perdendo todas as oportunidades. Mas, já conhece aí, baixa o nosso aplicativo, porque ele é de graça e você já pode começar a treinar de graça com o Corrida Perfeita e tenha uma ideia de todos esses benefícios que eu sempre falo aqui do nosso clube, tá bom? Então, baixa aí o seu aplicativo do Corrida Perfeita para Android ou para iOS. Está disponível nas duas versões, ok? Último recadinho aqui. São agora, na verdade, não é um recado. São as nossas promoções e cashbacks. Quem é aluno do Corrida Perfeita sabe que está sempre economizando. Por quê? Além de cupom de prova de corrida, a gente tem o nosso aplicativo de cashback. É uma plataforma do Corrida Perfeita em parceria com a LeCupom e que tem mais de 5 mil estabelecimentos cadastrados. Você baixa o aplicativo e se inscreve com o login do Corrida Perfeita e tem descontos nas lojas, tanto online quanto físicas, de todos os setores. E essas lojas te dão cashback, ou seja, dinheiro de volta nas suas compras. Ou seja, você paga mais barato na sua compra, porque tem cupom de desconto, e ainda tem um percentual de volta para você gastar na nossa plataforma. E isso pode ser em desconto em mensalidade, em assinatura dos nossos planos, ou em camisetas, bonés, viseiras, bermudas do Corrida Perfeita, enfim. Uma série de produtos que nós temos na nossa loja. Então, o cashback é um dinheiro de volta para você. Quer um exemplo? Olha só algumas das promoções que estão ativas. A ASICS está bombando com uma Summer Sale. Tem produtos com até 50% de desconto, incluindo roupas, tênis, acessórios. E o detalhe? 6% do que você gastar é um dinheiro que volta para você nas suas compras para utilizar na nossa plataforma. Tem também isso na Nike. A Nike está em promoção com vários itens de vestuário e acessórios com desconto. Tem, e o melhor é que a Nike tem 7% de cashback para você aproveitar na plataforma do Corrida Perfeita. Para finalizar, também tem um descontaço na Netshoes com diversos itens de corrida e uma baita promoção de volta às aulas com 70% off em toda a loja. Gente, aproveita, porque são descontos super limitados e é correr para aproveitar e não acabar. Se você quiser saber como o nosso cashback funciona, é só clicar ali no link da descrição do vídeo que tem tudo detalhado passo a passo para você. Combinado? Vamos lá para os destaques nas nossas redes. Vamos lá ver o que saiu na nossa semana, nas nossas redes sociais do Corrida Perfeita. Tivemos aqui no YouTube um vídeo muito bacana de como evitar lesões na corrida. Gente, é uma baita aula grátis do Andrei explicando como funciona a corrida não lesiva. Como você pode evitar isso com técnica de corrida eficiente. Dá uma olhada nesse vídeo. O link está aqui na descrição do vídeo do YouTube, tá bom? Teve um vídeo também no Instagram, o Reels, que saiu com dicas de como correr na descida. Você aí que tem dificuldade de correr na descida, o joelho fica solto, a perna solta e tudo mais, corre para ver essas dicas, porque são dicas técnicas do Andrei que estão lá no nosso Instagram, tá bom? Teve também agora um novo formato de vídeo no YouTube. Sai um corte desta live, que é Correr Emagrece. É um trecho, gente, do quadro novo CP Responde. É uma live semanal no Instagram e depois a gente tira trechos e coloca no YouTube como esse daí, do assunto de emagrecimento e corrida. Todas as semanas está rolando essa live no Instagram, inclusive nas segundas-feiras. Daqui a pouco tem com o Andrei também. Então é o novo quadro CP Responde, são respostas ao vivo do Andrei sobre as suas dúvidas de corrida e de assuntos de corrida em geral. Não perde, tá bom? O link desse vídeo está aqui na descrição. Teve também um post do Instagram, esse daqui é para você que fica fazendo várias e várias contas na cabeça para calcular o pace. Gente, tem um passo a passo aqui para te ajudar se você é de humanas como eu e tem dificuldade aí com os números. Gente, esse post que saiu no nosso Instagram é aquele post para você salvar nos seus favoritos, tá? Porque você vai aprender a calcular o seu pace de uma fórmula rapidinho e você não vai ter mais dificuldade em calcular isso. Te prometo, é só olhar lá no nosso Instagram esse post, como calcular o seu pace na corrida. Para quem ainda não sabe o que é pace, de repente está aí começando o universo da corrida, o pace é o ritmo médio da sua corrida, medido normalmente em minutos por quilômetro, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram que você vai ver passo a passo como que calcula. Eu prometo que é rapidinho e bem fácil, tá bom? Esses foram os nossos conteúdos da semana. Então, vamos agora para aquela sessão que todo mundo ama, todos os alunos do Corrida Perfeita e estavam morrendo de saudade. O nosso Medal Monday, que é o Corrida Perfeita nas provas. Vamos ver aí quem andou correndo neste final de semana. Foi o Siddhartha Monteiro, correu 10km na corrida de São Sebastião no Rio de Janeiro. Feriadão lá no Rio, né? Siddhartha correu 10km e uma galera também no Rio de Janeiro. Parabéns, Siddhartha! Teve também o Júlio Veilela, correndo 5km na Corrida da Virada em Brasília. Essa corrida foi adiada do ano passado para cá. Parabéns, Júlio! Está aí em alto nível, né? 5km na Corrida em Brasília. Fábio Ramos também fez 10km na X-Trail Run em Gramado, no Rio Grande do Sul. Parabéns, Fábio! Carolina Melo correu 5km na Corrida de São Sebastião, também no Rio de Janeiro. Parabéns, Carol! Faturou o sétimo lugar geral e primeiro da categoria. É bruto, hein, Carol? Parabéns, já começou o ano super bem! Rafael Rodrigues correu 19km no Desafio do Guerreiro em Americana, São Paulo. Rafa, parabéns pelo tempasso de 1h20, hein? Arrasou! Marcos Conrado também está de parabéns pelo 5km da Corrida Rústica do Bonfim, em Itamuna, na Bahia. Show de bola, Marcos! Teve também a Maria Mendes, correndo 5km também. Sabe o que? A Maria estreou no 5km. Parabéns, Maria! Foi na Corrida e Caminhada Solidária de Itaquera, São Paulo. Parabéns, viu, Maria? Que essa seja a primeira de muitas e muitas provas de corrida. E para encerrar, teve a Laila Lorena com 5km também na Corrida Rústica do Bonfim, em Itabuna, na Bahia. Também fez bonito a Laila. Parabéns! Parabéns a todos esses que estiveram ativos no final de semana, correndo em provas ou apenas treinando, porque, afinal de contas, tem muita gente de férias e se mantendo ativo. Isso é muito legal. Nós temos visto vários treinos na nossa plataforma. Cada dia sobem vários e vários treinos. E o pessoal manda bastante foto para a gente. Infelizmente, a gente não consegue mencionar todas aqui. Mas a gente consegue mencionar um pouco mais no nosso Medal Monday, que sai no Instagram. O post já está online lá. Dá uma olhada. Combinado? Vamos, então, para uma história que é uma verdadeira inspiração. A nossa inspiração da semana. Um depoimento aqui da Rosana Caetano. Olha só, gente. A gente não está falando de correr para sempre? Vamos lá. A Rosana diz assim. Eu não tinha um objetivo definido e, por isso, vivia tendo que reiniciar. Quando a preguiça vinha, eu acabava sempre cedendo e não ia correr. Com o aplicativo, parei de furar os treinos e estou sempre motivada a cumprir o planejamento proposto pelos técnicos. É isso aí, Rosana. Olha só, gente. Como é que o nosso app ajudou a Rosana a se manter ativa na corrida, a se manter firme nos treinos. É disso que se trata a nossa jornada Corra para Sempre. É um convite para você ter regularidade na corrida. Porque a gente sabe que as pessoas começam a correr. Vão um treino, vão dois, às vezes uma semana, um mês. Até alguns meses. E depois param, porque desanimam. Ficam com preguiça. O tempo vira. Começa a chover. Porque, de repente, o tempo muda, faz frio, muda uma estação do ano. Enfim, são diversas as desculpas. E o não, a gente sabe que sempre tende a ganhar a nossa mente para o descanso e não para o movimento. Então, a gente sabe disso e quer ver todo mundo se beneficiando da saúde que a corrida proporciona. Do bem-estar. Da qualidade de vida que a corrida proporciona. É disso que se trata a Corrida Perfeita. É uma jornada para te ajudar a correr com qualidades, longe das lesões. Desfrutando de uma corrida prazerosa. Da sua corrida perfeita. A perfeição é uma busca. Não é um final. Como o nosso coach, André Ascar, sempre fala com a gente. Então, essa jornada Corra para Sempre é uma jornada para você. É um convite especial para você que quer se manter regular na corrida. Mas não tem conseguido por diversos motivos. Por estresse, por trabalho, por rotina. Enfim, algo tem te afastado dos treinos de corrida. E você vai entender direitinho, passo a passo, como fazer para vencer cada um desses problemas que aparecem no meio do caminho. É uma jornada de três dias. Começa terça, quarta e quinta-feira. Esta semana já começa amanhã. No dia 24, 25 e 26 de janeiro de 2023. E você pode se inscrever que o evento é gratuito. O link está aqui na descrição do vídeo do YouTube. E eu quero muito ver você por lá. Porque eu tenho certeza que esta jornada vai transformar a sua relação com a corrida. E a sua maneira de vivenciar esse esporte. Quer apostar? Paga para ver. Vai lá. E se inscreve na jornada. Até porque é um evento 100% gratuito. Então, você não tem nada a perder. Não é verdade? Corre lá e faz a sua inscrição. Depois, me conta aqui nos comentários o que você achou. Tá bom? Eu fico por aqui com o nosso resumo semanal. Estarei aqui semana que vem trazendo mais notícias do mundo do Corrida Perfeita. Da nossa comunidade incrível e azul que todas as semanas bomba nos treinóis presenciais e nas notícias em geral. Vejo você na semana que vem. Um grande abraço. Boa semana de treinos, viu? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.